Fala galera, aqui quem fala é o FromDark e hoje o jogo que eu trago pra vocês é o Super Mario World Que Mario? Aquele Mario, sabe? Aquele lá, aquele que tinha, não, deixa pra lá, criadinha pra lá galera Vamos gravar aqui pra vocês Super Mario World, pros jovens padaões que não conhecem o bigodudo, barrigudinho aí Vamos colocar aí pra vocês Esse gameplay vai ser bem rápido, só pro pessoal conhecer, pra quem realmente não conhece, tá? O Mario é um jogo, por forma, sinceramente eu gosto muito e é difícil quem não gosta e quem não conhece esse jogo, né? Vamos falar a verdade, né? Esse jogo, a época do Super Nintendo, né? Posso dizer que foi um dos melhores, ah, tem as pessoas que preferem Mega Drive, né? Mas eu vou falar pra vocês, pessoal, eu não tenho diferença em termos de marca, de console Pra mim, quanto mais marca, quanto mais briga entre eles, rivalidade, melhor É mais jogo pra jogarmos, essa é minha opinião, entendeu? Tem gente que não pensa dessa forma, tá? Bom, mas vamos falar sobre o jogo É um jogo, é um jogo antigo, pra caramba Eu, quando eu era um jovem padawan, hoje eu já não sou mais um jovem padawan Já sou um mestre de Jedi, aham Então, o que que acontece aqui, galera? Esse jogo é aquela historinha simples, de vilão e princesa O Mario tá no mundo dos cogumelos Ele é um encanador, agora não me pergunte porquê E a princesa foi raptada pelo Bowser, né? Pelo Copa, que é uma tartaruga gigante Uma tartaruga gigante E um casco cheio de espinho Super normal, lógico, uma super historinha E nele a gente tem basicamente os movimentos de pular Em cima da cabeça dos bichos, né? Pra tá ganhando deles E é basicamente isso aí Tem os poderzinhos aqui, no caso a gente... Ei, caramba Tem o cogumelo, que é o que faz a gente crescer Que na verdade a gente pode tomar dois hit Pera aí, esse cara é um pau nas orbas Olha lá, falei? Diacho, por que fui querer matar ele? Bom, passei Então, galera Aqui, o que que acontece? Nesse caso aqui você tem basicamente Pular em cima da cabeça dos personagens Dos inimigos E você tem aí o poder da florzinha Como vocês viram ali que eu peguei O poder da florzinha Você tem a asinha Que a asinha você voa E você pode bater a asinha nos inimigos E... O que eu me lembro é só Como eu falei Esse jogo é bem antigo Faz muito tempo que eu não jogo Aí tem o P Que você aperta, ó As moedinhas, ó Aí você vai pegando moeda Moeda, 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 moeda A cada 100 moedas Você ganha uma vida Olha lá, viu? O que eu gostava nesses jogos antigos De verdade Que 90% dos jogos antigos São mais difíceis de jogar Hoje Os jogos Lógico Tem aqueles Que são difíceis Esse quadradinho que eu peguei É pra algumas fases Não sei se vocês repararam Na primeira Fica o espaço vago Agora ele vai ficar completado Completo, né? Cheio, preenchido Pra eu poder passar com maior facilidade E até mesmo pegar poder Quando você bate aí Se não me engano Ele me dá um Um cogumelo Ó, detalhe Que antigamente pra se salvar Era assim, ó Você tinha que passar de um castelo Você tinha que passar de alguma coisa E aí clica aqui, ó Continuar e salvar Era assim Por isso que eu falo Que acaba se tornando um pouco mais difícil Os jogos de antigamente É que eu tenho prática Eu joguei bastante já Esse jogo Então tenho prática Mas muitas pessoas Não dão conta Que hoje Os jogos de hoje em dia Eles tem autosave Você Olha lá, tá vendo? Preencheu, ó Aí ele me dá um cogumelo Hoje em dia tem o autosave Tem questão de você escolher o nível Easy, médio Ard Não que nessa época não tinha Yobi Obrigado por me salvar Eu sou o Yoshi E estava tentando salvar os meus amigos E o Bowser me prendeu nesse ovo É, lógico Um dinossauro Preso num ovinho Ele prendeu Né, super simples Esse é o famoso Yoshi, né Amigo do Mario Pra pau pra toda obra Então Eu joguei esse Mario na época Como eu falei pra vocês Então A dificuldade pra mim Principalmente porque eu era um jovem padawan Era demais, né Hoje Como eu falei Eu acho mais fácil Só que Tem jogo Que mesmo você pegando pela primeira vez Hoje em dia É muito mais fácil Que você jogar pela primeira vez um Mario Entendeu Por causa Exatamente por causa disso que eu falei Aí, ó Nasceu um pé de feijão Sei lá o que que é isso aí Uma planta carnívora Comprida Então Antigamente Não tinha essa De você escolher nível E pra você parar o jogo No meio do nada Por isso que tinha aquele negócio assim É Filho Vem almoçar Já vou, mãe Pera aí Deixa só salvar aqui Hoje em dia É simples Você aperta Start Save Ou ele dá um autosave De tantos em tantos minutos Tantos em tantos segundos Né Então Era Assim De verdade Eu acho que os jogos hoje em dia Estão mais fáceis Mesmo porque, galera Hoje em dia são poucos os jogos A minha opinião, tá Pode comentar aí Se você não concorda com isso É Nós estamos livres aqui Porque Hoje em dia Ai, filha da mãe Toma 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 Jogador de futebol americano Super normal, né Esse jogo é muito Nada a ver, velho Então Como eu falei Hoje em dia Você salva assim Fácil Tudo mais E Hoje em dia Na minha opinião Como eu disse Na minha opinião, tá Os jogos estão aí Não mais pra te prender Como te prendia antigamente E sim Pra ganhar dinheiro Entendeu? Então Se você ficar preso Num jogo Pra eles não é viável Pra eles é viável Você comprar outro Você tá sempre comprando Um jogo novo A não ser em caso assim Eles te prendem com DLCs Com esse tipo de coisa, né Então você continua Gastando Você tá preso num jogo Mas você continua Gastando pra ir com eles Caso contrário É inviável pra eles Qual vai ser A graça Mesmo porque antes Tinha alocadora Então antes até Compensava você alugar E ficar Você não tinha Os jogos Você não conseguia comprar Antigamente Muitas vezes A gente só alugava Então pra você pegar E ficar comprando O jogo Então você alugava Então você tinha Sempre Normalmente Aquele jogo Que vem com o console Eu no caso Eu tenho Super Mario World Que veio com o console Então Você pegava E debulhava ele Zerava De cabo a rabo De toda quanta forma Super ataque De cabo a rabo Você viu que legal Quando eu pego O carro vermelho Ele cospe fogo Mais pra frente Que nesse jogo Você libera o Yoshi Que cospe fogo Entendeu O Yoshi vermelho Você pega ele filhote Você tem que alimentar Ele cresce Você carrega ele Que nem eu carreguei Que nem carrega um casco Na mão Né Aí você pega ele Ele cresce E cospe fogo Você fica com ele Até você morrer Né Perder ele Alguma coisa assim Mas você fica com ele O Yoshi acompanha você Até o final Até onde você for Ele só não entra Em castelo E casa amassurada Ele não entra Passamos mais uma Aí galera Então Como eu tava falando Pra vocês Então de verdade Eu acho Que eles não Querem mais te prender A tendência deles É que você esteja Sempre comprando Outro jogo Outro jogo Tá aí que muitos Títulos saem Pelo menos um por ano Pelo menos um por ano Se você não comprou Você já fica atrasado Né Você acaba perdendo história Roubar mais outra Florzinha Ah e aqui também Tem a estrela Né A estrela te deixa infinito É Imortal Olha lá Ele tem uma super bota Né Porque olha Ai Merda Vou mostrar pra vocês Me lasquei Caramba Então Tem a estrela É aqui Acho que eu pego Uma estrela Como é que eu faço Aqui Aí eu pego P Aí eu Pulo aqui Pega aqui Olha lá Essa musiquinha clássica Aí você vai matando um monte Agora sim Toma Toma Você vai montando um monte Conforme o som Você ganhou uma vida Acho que são 10 Tem que Olha lá Aí daqui todos eles eu ganho Vou matando Vai ganhando uma vida É top galera Mais outra fase Pô Flam Dark Mas Se é tão difícil Como é que você está passando Tanta fase Assim como eu falei Eu já tenho prática Eu já jogo há muito tempo Já estou acostumado Joguei muitas E muitas vezes Esse jogo Mas mais lá pra frente Lá pro meio do jogo Já se torna Bem mais complicado Fase de água Nem se fala né Aí o castelo Se estivesse com o Yoshi Ele já não ia entrar E também Quando você passa De uma fase Você tem a opção De dar um start select E sair do jogo Da fase Às vezes só pra pegar uma vida É só pegar o Yoshi Aí ó O poder do foguinho Aqui é o primeiro chefe Castelo é sempre Boss Sempre tem um boss Agora eu não me entendo O que leva um O cara colocar no castelo Uma grade Trepa trepa Ô vamos lá Trepa trepa Em cima da lava Ai 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 Mas a gente também tem que dever Ao Mario Viu galera Porque O bigodudo aí Do Nintendinho Do 8 bits Foi ele que Fez o videogame Mais chilingada Porque o videogame Na antiga Na No passado Ele tava se extinguindo Ele tava perdendo Pro computador O computador tava entrando Tava entrando com força total Aí veio o Mario Ele veio Esqueci o nome do produtor dele agora Ele desenvolveu o Mario Aliás a Nintendo né meu E começou Ai carai O dia velho Começou a por história né E isso levou Ao pessoal Aprender mais de novo No videogame Porque antes você jogava Não tinha uma história né Vamos lá pro chefe agora Os inocerontes Não é Ah não Filha da mão Vai Vai Ai só mais uma Só mais uma Vai 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 Morre já Aí passamos Chefe Próximo Mundo Entre aspas né Acabei um mundo aqui Olha lá Detalhe Olha o tamanho do castelo Agora perto dele É nada Porque tá longe né Essa outra musiquinha clássica Quem não jogou Não sabe emoção Não sabe Na época de você ver um negócio desse aí Tá aí o Super Mario Que vem vindo agora O Super Mario Bros New Super Mario Bros Pra 3DS Pra Nintendo Wii Excelente Tem um jogo muito bom Nesse mesmo estilão Mas com gráfico melhorado né 3D HD Vale a pena jogar Eu tive oportunidade Infelizmente eu não tenho 3DS Com placa de captura Pra fazer Aí ó Asinha Peraí Peraí Quando brilha assim Dá pra você pegar Com amarelinha normal Opa Vamos pegar mais uma É ó Tá vendo Essa não libera Eu não tenho 3DS com a placa de captura Porcaria Um anula o outro Ó Esse aqui é o melhor Pra você catar Uixi Me lasquei Esse cara é muito chato Agora ele era jogador de Ah não Esse é o de De beisebol né Vambora Deixa esse merda aí O outro que é o de futebol americano Ai 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 Pega 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 Valeu Ai Ah mano Morre diabo Morre Ai carai Como é que eu vou passar aqui Pequenininho Vai Entendeu É isso que eu tô querendo dizer A dificuldade desse jogo Relou agora E um bicho Já era Ah lá Vamos pegar aqui Fora os segredos Que tem nesse jogo Se entrar no Aqui não entra Ah não acredito Cara Ai Agora entrou Oh Aqui eu pego vida né Como é que acertar aqui Ficar 3 círculos Já falei 1 Nossa Tô bom hein Nossa cara Pelo menos 1 Vamos lá Ae Pelo menos 1 Ae Vai Nossa Nesse monte Peguei 1 vida Cara Você é louco Ah Não Não Volta aqui Deixa pra lá Se não vou morrer Não tô afim de morrer Nesse Ai Caramba Agora Nossa Achei que ia morrer Agora Aí o Yoshi É Bom Pelo menos Agora Tem ondas Uma vida A mais Só que se eu pular No bicho Pra tentar pegar A asinha dele Ele explode Então Yoshi Se eu souber Usar ele O cara É zica Do pântano Tá vendo Eu não consigo Pegar a asinha Não vou pular Dele não Deixa assim Ali em cima Tem um segredo Se eu tiver a asinha Mas não vou Pelo segredo Não Olha lá Ai Caramba Ai Ai Vamos passar normal Ai Ai Eita Giovana Peguei Sai daqui Meu Nossa Que cara Chato Nossa Senhora Deixa em paz Morre Diabo Você é louco Caramba Eu Cara Chato Olha lá Seu segredo Se eu tivesse passado lá Eu ia subir aqui Ia passar Faz água E ia aqui na Fase fantasma Mas a minha intenção Não é essa A minha intenção É mostrar pra vocês O jogo Então vamos por aqui mesmo Só pra vocês verem Nossa Essa é a fase Que a tela anda A gente falava isso Quando era moleque Hoje eu não sei Como é que fala Mas eu falava A tela que anda Ai um cogumelo Filha da mãe Aqui tem que ficar esperto Ai 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 Toma Vai Filha Desce Ai Filha da mãe Merda Não Porcaria Viu Aqui Aqui Ai Ai Volta 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 Puta Perdi ele Não acredito Morguei Sai daqui Olha lá Tô ruim Só que eu falei Só que eu falei Pra vocês Estavam jogando Mó bem Me la Vocês vão falar Flandark Isso é ruim Pra caramba Isso é louco Isso é nada Galera Que isso As vezes é sismi Aqui mesmo Aqui mesmo Faz parte Aqui Aqui É aqui Dá pra entrar Vamos ver Se eu morri Aí É aqui Aqui Ah o balãozinho Ah não Não é o balãozinho Sai daqui Ah ali Tem outro segredo Esse eu vou pegar Ficar esperto Sendo ele cai girando Assim Estoura o casco Também Aí Aqui Põe pra cima Solta o botão E boa Coordenação Aí Aqui eu vou Porque ele vai abrir O bloco em verde Aí é bom Preciso do bloco em verde Ah lá O bloco em verde Só que aí eu tenho que passar Da face de novo Pra eu continuar Esse carinha aqui É do mal Ah Coitado Se lascou Ah Não lembrava Sai dela em cima Mesmo Se fosse lembrado Tinha nem descido Ele entra de ré Podera né Ah é Só esse Maine Tá 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 Tcharat Tá Tcharat 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 Ó La Ela espalha pro mundo Vamos ver, tem um botão aqui Ela não tinha um jeito de conseguir mostrar o mapa Não foi dessa vez Vamos passar dela de novo Mas agora vamos passar mesmo Nossa, tô sem o Yoshi, né Caraca, eu não tinha esquecido Eu ia ter ido na outra fase Pegar o Yoshi O que eu falei, galera? Eu disse que eu ia trazer pra vocês todos os tipos de jogo Tô trazendo agora o primeiro retrô Super Mario World Pretendo trazer o Donkey Kong Pô, jogaço, né Vamos falar a verdade Só pra vocês conhecerem Pra quem não conhece E tiver oportunidade de jogar Não deixe de jogar O jogo é muito bom, você se diverte Ah, gráfico Eu de verdade não levo em consideração só gráfico Eu levo em consideração um bom jogo Esse pra mim é um bom jogo Dá vontade de jogar Passar de fase e tudo mais Se você leva em consideração em gráfico Você nasceu na época Vamos dizer assim Não é que você nasceu na época errada Você nasceu na época errada pra jogar esse jogo Né? Porque o gráfico Em comparação dos jogos de hoje em dia Aí joga o New Super Mario Bros New Super Mario Bros Ele tem gráficos excelentes Ai, filha da mãe Ai, legal Só faltava perder Tem gráficos excelentes Mas é o mesmo estilo de jogo Não é a mesma história Não são as mesmas fases Né? Mas é o mesmo estilo de jogo Então Qualquer coisa joga O New Super Mario Bros Tem o Mario All Star Ai, caramba Eu não lembrava disso aqui Uia Eu achava que eu já tinha Que eu ia morrer aqui agora Mas tem uma parte que acho que é assim Não tem? Acho que é aqui, ó Bom, galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Compartilhar Se gostou Não está inscrito no canal Se inscreve aí Tudo de bom pra vocês E que a força Esteja sempre com vocês Tchau Tchau